Agora o terceiro concorrente preparado já pelo Luiz Henrique, Rios, que é o Johnny Wallace. Luiz, ok, atenção, gravando. Não tá, Guto, então eu vou embora, tá? Ah, não vai embora sim, Lígia, conversa comigo. Conversar o quê, Guto? Eu acho um absurdo você ficar chateado por causa do que aconteceu. O que aconteceu, na minha opinião, é uma prova de que você não gosta de mim. Eu já tinha sentido isso há um tempão, sabia? Pô, toda vez que a gente fica junto, que começa a rolar um clima mais íntimo, você se esquiva, dá uma desculpa e sai fora. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de você, Guto, é que eu tenho medo, é só isso. Se gostassem, não teria medo, Lígia. Não vai acontecer nada entre a gente que você não queira. Ou você acha que eu sou um cafajé, que eu vou forçar a barra? Não, Guto, claro que eu não acho isso. Então por que você age assim? Fica com medo, fugindo de mim? Guto, nunca namorei sério antes. E isso quer dizer que eu sou virgem, entendeu? Ô, Lígia, você não me falou isso antes? Desculpa, mãe. Eu pensei que você não sentisse atração por mim. Não, Guto, não é isso. É que é tudo muito novo pra mim, eu não me sinto preparada pra isso. E eu não vou ceder só pra te agradar, como todas essas meninas fazem, com medo de perder o namorado, entendeu? Claro, claro, você tá certa. Até porque sexo só é bom quando os dois querem. Olha pra mim. Eu prometo que vou ser paciente. Eu prometo que eu vou respeitar o seu tempo. Sem grilo, sem cobrança. Tá legal? Esse é o terceiro concorrente de hoje. Agora, mais uma vez, obrigado, Fernandinha, obrigado, Luiz Henrique. Atenção que a galera vai decidir agora. Entre o Vinícius Salles, o Douglas, que sai o Johnny Wallace, mais um finalista que sai desta etapa do Garoto Corpo Dourado. Atenção, galera, só com os aplausos. Em julgamento, a atuação de Vinícius Salles, o primeiro. Agora, em julgamento, a atuação do Douglas de Sá. E agora, julgamento da atuação do Johnny Wallace. Por tanto, o Johnny Wallace é o escolhido de hoje pelo público, é o terceiro finalista para a grande final do Garoto Corpo Dourado. Obrigado, garotos, até a grande final. Parabéns, Fernandinha. Obrigado, Luiz Henrique. Domingo que vem, tem mais uma etapa do Garoto Corpo Dourado. Hoje, Johnny Wallace é o classificado pela galera. Johnny Wallace e Paco Vieira. Olha aí, são as duas feras aqui. É por ordem de sorteio ou não? Foi o primeiro, a primeira eliminatória, a segunda? Não, foi por ordem de sorteio. Primeira cena, quem vai fazer, Luizão? Começamos com o Johnny. Johnny Wallace, vamos lá então. Lembrando, são dois concorrentes apresentando o seu trabalho agora. Depois, no próximo bloco, a Françoise Furton, o nosso José de Abreu e o Roberto Nair, escolhendo no outro bloco os outros dois. São quatro concorrentes. O melhor vai levar o título de Garoto Corpo Dourado. Professor Luizão. Tudo pronto? Então, atenção, silêncio, por favor. Gravando. Guto, eu vim aqui porque eu queria que você fosse o primeiro a saber. Eu estou namorando o Lucas. Ah, obrigado por vir me avisar. É muita consideração da sua parte. Ah, Guto, não fica com raiva de mim. Eu vim te contar pessoalmente porque eu odeio fofoca. Ah, tá. Agora você vai ficar me informando de cada passo do seu namorinho com o Lucas. É isso? Você quer que eu ache o quê? Você quer que eu dê força? É isso aí, Lígia. Vai fundo. Tomara que você se dê muito bem. Ah, Guto, a gente não pode ser amigo. Não. Agora, agora eu acho que não. Quem sabe um dia. Guto, eu não queria que você ficasse magoado comigo. Poxa, o nosso namoro foi legal, mas não foi tão sério assim. Você tinha que namorar uma pessoa que gostasse muito de você, Guto. Eu tenho certeza que logo, logo você vai arranjar uma namorada. Olha aqui, Lígia, você não precisa ficar se preocupando comigo não, tá bom? Agora, se você quer mesmo saber, eu já tô namorando com a Clara. Com a Clara? Mas Guto, ela é uma criança. Não, Lígia. A Clara é uma mulher. Uma mulher linda, por sinal. Não, Guto, ela tem problemas. Ela é infantil. Lígia, a Clara, ela é uma pessoa muito legal. Você sabia? Ela é sincera. Ela é verdadeira. Ela é decidida. Ela não é inconstante como certas pessoas não, sabe? Olha, Guto, eu não sou inconstante, tá? Eu só não tava apaixonada por você. Mas, pelo visto, isso não tá te importando mais, né? É, não tá mais importando. Eu e a Clara, a gente, a gente tá numa boa. Tá. Cuidado, Guto. Cuidado pra não machucar a Clara. Essa é a primeira cena de hoje. A Fernanda Rodrigues, outra cenando com o primeiro concorrente, que é o Johnny Wallace. A Fernanda Rodrigues,